E aí ó, linhadazinha top, na América Boa nós temos o microzinho, esse aqui é o exótico, olha o jeito do poste do cachorrinho, esse aqui é o microzinho exótico, narração premier com a papinha aí com o Lucilão, jornalzinho aqui, que é pra evitar ficar gastando muito com limpeza, aqui o jornal que é prático, aqui quando você acorda de manhã aqui, você vê que você só cata o jornal que tá com as fezes aqui e joga fora, entendeu? Pra vocês que não tem um passador ainda, é melhor pegar o jornal, entendeu? Botar o jornal aqui na vaiazinha e deixar aqui a vasilhazinha de água e a ração pra eles, tem que separar aqui porque senão eles derramam e aí complica, porque esses aqui não trabalham. Tá aí pessoal, linhadazinha, são três chocolates e três black, na verdade oito, dois já se foram já, né? E aí tem aqui ó, uma fêmea, um macho de chocolate, esse aqui é o outro macho que nós vamos ficar, então vem desse o nome dele, nós colocamos de red boy, entendeu? Esse daqui é o outro, uma fêmea pretinha maior, esse aqui é o exóticozinho, esse aqui é o menorzinho da minha água. Olha aqui ó, olha ajuda. Olha aqui ó, é a vaiazinha.